O ponto mais alto é aqui, você que cruva e a gente comemora Como é que é? Eu que lhe pergunto, estudei no UFM, te aprendi aquele assunto Pessoal, essa física que tanto nos atormenta, hein? Vamos partir de mecânica direto para a eletricidade Professor, o que eu vou estudar em eletricidade? Você vai partir desde os princípios da eletrostática mas dando uma atenção especial àquele lance da atração entre determinados corpos que estão eletrizados Porque quando existe a palavra atração, isso vem de interação E quando você tem interação, você vai lembrar de uma coisa chamada força Então se liga nessa dica, gente Interação, você vai associar com força E aí vai uma dica para vocês Se tem força, eu gostaria que vocês lembrassem que existe a ação de um campo Então eu vou dizer assim, se a atração for entre massas, existe uma força gravitacional Logo eu posso associar a existência de um campo gravitacional Se eu tenho partículas elétricas, você vai lembrar que agora a força é elétrica Então meu campo, ele é um campo elétrico Então de certa forma, olha o que eu vou pensar Campo gera força E a força provoca uma interação Vamos ver essa questão aí que é clássica Quando se começa a estudar eletrostática Um pente plástico é atritado com papel toalha seco A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa Observa-se que os pedaços de papel são atraídos E acabam grudados ao pente como mostra a figura Então se liga, gente Foram atraídos Se foram atraídos, houve interação Automaticamente você se liga na força e no campo E já começa a caçar uma alternativa que tenha algo relacionado com o que eu escrevi Nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente É explicado pelo fato de os papeizinhos Letra A Serem influenciados pela força de atrito que ficou retida no pente Estranho Letra B Serem influenciados pela força de resistência do ar em movimento Vocês vão lembrar que os papeizinhos eles ficaram grudados ao pente Depois que o pente ele foi atritado E aí você vai lembrar de uma coisa Atritar é um processo de eletrização Mas professor, o que é eletrização? Aí você vai lembrar que é quando você consegue alterar o número de elétrons de determinado átomo Então a letra A e a letra B você já começa a pensar em descartar Na letra C você tem assim Experimentar um campo elétrico capaz de exercer forças Peraí que teve um lance associado a isso Interação, força, campo Então pessoal, olha só o que está na letra C Experimentar um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas Você vai lá na letra C, coloca aquele pontinho e vai na letra D Só para ter certeza que você já marcou o certo Experimentar um campo magnético Pessoal, o campo magnético vai ser gerado por um imã ou por uma corrente elétrica Coisa que não foi citado na questão E a letra E Possuírem carga elétrica que permitem serem atraídos ou repelidos pelo pente Então você vai lembrar Se houve um processo de eletrização Houve uma alteração nas cargas elétricas Devido a essa alteração nas cargas elétricas Você teve uma interação Interação associada à presença de um campo Que nesse caso foi um campo elétrico Então se liga que eletricidade você vai lembrar Campo elétrico gera força Essa força gera uma interação Então pode marcar com toda certeza o C de certo e pode pedir para vir a próxima questão Valeu? Pessoal, para não esquecer Essa questão do pente onde está citando Eletrização por atrito Se liga nessa dica Alisson é péssimo para cantar Mas vá arriscar Vem eletrizar assim Por atrito Eu sei que fica Uma positiva e a outra negativa Uma positiva e a outra negativa Se liga galera Esfregou Atritou Se atritou Uma carga positiva E a outra fica negativa Valeu!